Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo, eu quero mostrar como você remover e se desconectar de rede Wi-Fi aqui no seu iPhone 12. Então, bora lá para mais um conteúdo aqui no canal. Para você fazer isso, basta você vir aqui no aplicativo de ajustes do seu iPhone, você vem no aplicativo, clica nele e ao chegar aqui nas configurações, você vem aqui na opção Wi-Fi, basta você clicar nessa opção e aqui nessa tela pessoal, você vai conferir, no meu caso, eu estou conectado a uma rede Wi-Fi, que no caso é essa aqui. Para mim desconectar essa rede Wi-Fi, é só eu clicar nesse I aqui no canto, eu dou um clique, ele vem para essa tela, onde eu tenho a opção lá em cima de esquecer esta rede. É só eu clicar nessa opção e esquecer. E ele desconecta o meu aparelho dessa rede Wi-Fi que eu estava conectado. E também, galera, caso você tenha conectado a uma rede Wi-Fi e agora você quer esquecê-la do histórico do seu aparelho, basta você vir aqui e editar. Ele vai mostrar as redes Wi-Fi que você já conectou no seu aparelho, que não está conectado no momento. No meu caso, eu tenho essa daqui. Para mim, remover ela também, excluir, eu consigo ver as redes e consigo também excluir clicando aqui nesse menos. Apagar. Beleza? E assim que você consegue remover as redes que já foram conectadas no seu dispositivo. Clique em OK. Calma aí, galera. Só cancelar e excluir, né? Pronto. Basicamente, é isso o vídeo de hoje. É bem simples, peço que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.